E agora o esporte. O Guarani já está trabalhando para terem um 2015 com resultados melhores que o deste ano. Hoje foi apresentado o novo presidente do clube. Depois de um ano conturbado e de quase cair para a Série D do Campeonato Brasileiro, a expectativa dos torcedores bugrinos é ver a situação do time melhorar para as competições de 2015. Isso porque com a nova diretoria que assumiu o clube neste sábado, os ânimos por aqui devem mudar a partir de agora. O novo presidente do Guarani é o advogado Orley Sena, que já havia concorrido à presidência em março e na época perdeu para Álvaro Negrão, que conseguiu a reeleição. Negrão deixou o cargo no mês passado em um momento crítico do time. Assim que assumiu a posição de presidente do clube, Orley Sena já estipulou quais serão os primeiros passos da gestão dele. Logo na segunda-feira eu corri atrás de recursos para pagar os salários, esse é o primeiro objetivo. E dá continuidade no projeto que nós temos, tanto do imobiliário quanto do futebol. Ontem a reunião foi salutar, ela não teve premissas que impedissem a proposta de qualquer outro investidor. Então estamos confiantes sim, acredito que o Guarani vai sair dessa situação. Alguns torcedores e os novos membros da comissão de administração também participaram da cerimônia. O novo presidente Mugrino garantiu que todas as decisões envolvendo o patrimônio do Guarani serão tomadas somente após o aval dos associados, que o clube está aberto à negociação. Toda decisão que nós viemos a tomar no conselho de administração, ela vai ser deliberada entre sete, vai ser levada para o conselho e apreciada pela Assembleia dos Sócios. Então para ninguém se preocupar que nós vamos fazer nada de errado dentro do Guarani, tem o estatuto, tem que ser honrado, eu sou advogado, não posso passar por cima dos regulamentos e das normas. E isso eu tenho certeza que nós vamos honrar. A nova diretoria deverá ficar no clube até março de 2017. O que os torcedores e membros da administração esperam é que o ano que vem seja de vitórias para o Bugri. É o momento agora de uma nova era do Guarani, o momento é de uma nova administração e não tivemos nenhum dessabor, nenhum fato que pudesse aí vir a denegrir essa data festiva do Guarani Futebol Clube. A Ponte Preta está em contagem regressiva para o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. A Macaca jogou agora à tarde contra o Santa Cruz no Moisés Lucarelli. As informações com Alex Ferreira. Olá amigo do esporte da Band, para um público de mais de 8 mil pessoas, a Ponte Preta enfrentou o Santa Cruz aqui no Majestoso. Em um jogo muito equilibrado, a Macaca ficou no empate. Saiu atrás no placar, mas chegou ao gol com o Cafu. A Ponte Preta chegou aos 54 pontos, o mesmo número de pontos que o Vasco, mas continua na liderança do campeonato por ter uma vitória a mais. O próximo compromisso da Ponte Preta é apenas no dia 17, contra a portuguesa. Alex Ferreira, de Campinas. E a gente encerra o Bande Cidade de hoje com uma homenagem ao Parque Ecológico Municipal de Americana, que completa amanhã 30 anos. O local recebe cerca de 600 mil visitantes por ano. Fundado em 1984, o Zoo de Americana tem 120 mil metros quadrados de muito verde. Atualmente, são cerca de 500 animais entre répteis, aves e mamíferos. Aqui é possível conhecer, por exemplo, os taxãs, uma espécie de ave aquática comum no Cerrado Brasileiro. São mais de 100 espécies diferentes, algumas ameaçadas de extinção. Com o trabalho desenvolvido aqui, o tigre siberiano, que corre o risco de desaparecer, já conseguiu se reproduzir duas vezes em cativeiro. O mico leão dourado é outro, que vem aos poucos, aumentando a população. Por aqui, passam mais de 600 mil visitantes por ano, além de estudantes que participam de um trabalho educativo do parque. Para os próximos anos, o objetivo é investir em infraestrutura para aumentar o número de reproduções de animais ameaçados de extinção. Para quem ainda não conhece, o Zoológico de Americana fica na Avenida Brasil, no Jardim Ipiranga. E amanhã terá uma programação especial para comemorar o aniversário. As atividades são de graça e acontecem durante todo o dia, a partir das 9 horas da manhã. O Bande Cidade de hoje fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo domingo. Uma boa noite e um ótimo domingo.